Falei de sonhos, sem sonhar, de sorrisos, sem sorrir, usei a voz pra declarar, coisas que eu nunca vivi. Falei de amor, sem dar amor, mas um vazio havia em mim, eu percebi, só o Senhor pra me suprir. Tu és o meu pai, eu sou o teu filho, eu posso dizer, meu melhor amigo, se eu precisar, posso contar contigo, o Senhor sabe tudo o que eu preciso. Tu és o meu pai, eu sou o teu filho, eu posso dizer, meu melhor amigo, se eu precisar, posso contar contigo, o Senhor sabe tudo o que eu preciso. Falei de sonhos, sem sonhar, de sorrisos, sem sorrir, usei a voz pra declarar, coisas que eu nunca vivi. Falei de amor, sem dar amor, mas um vazio havia em mim, eu percebi, só o Senhor pra me suprir. Tu és o meu pai, eu posso dizer, meu melhor amigo, se eu precisar, posso contar contigo, o Senhor sabe tudo o que eu preciso. Meu pai. Tu és o meu pai, meu pai, eu sou o teu filho, eu posso dizer, meu melhor amigo, se eu precisar, posso contar contigo, o Senhor sabe tudo o que eu preciso. Meu pai, meu pai, eu posso dizer, meu pai, eu posso dizer, meu pai.